Presidente, é só para fazer, tentar fazer aqui uma correção ao que foi trazido hoje aqui na tribuna da casa sobre questão de bleeds, de apreensão de moto, porque às vezes é natural esse afã de atacar e naturalmente tem um vídeo, infeliz, da moça que gravou, empolgada com os ânimos no interior, mas é para fazer um registro importante para que não fique uma informação com dados irreais, fora de contexto. O que acontecia na cidade de Araioses, nada mais era do que uma blitz educativa. Uma blitz educativa, e acredito que todos os deputados que estão aqui sabem do que se trata uma blitz educativa, de justamente educar o trânsito às pessoas que forem sendo paradas dentro dessa blitz, falando da importância do uso do capacete, falando da importância dos seus documentos estarem em dias, e naquela ocasião, como infelizmente é natural, sobretudo no interior do estado do Maranhão, muitas pessoas andando sem capacete, deputado Rodrigo. E, justamente, sendo a blitz educativa, quando uma moto é apreendida de uma pessoa que não está com o capacete, a partir do momento em que é corrigido aquele erro, ou seja, chega um capacete para aquele cidadão, automaticamente o veículo é liberado, deputado Mical. Automaticamente. Entretanto, pela legislação, a multa deve ser aplicada como foi aplicada. Então, o cidadão que estava sem o documento, a moto foi apreendida, a multa foi registrada, documento da pessoa que estava em casa, chegou, entregou o documento, a moto é liberada. Aí, a moça empolgada no interior, a prima, sobrinha, não sei, enfim, parente do secretário Márcio Machado, empolgada, conta toda uma narrativa para dizer que ela estava liberando as motos. Enfim, a empolgação, deputado Hélito, de algumas pessoas, talvez, buscando, sei lá, algum êxito nas eleições de 2024, afinal de contas, isso é muito forte no interior do Estado, ninguém quer ter a sua moto apreendida. Mas apenas que possa ficar registrado, de fato, o que ocorreu, e a gente não fique usando disso para tentar denegrir imagem de governo. Deputado Neto. Para que a gente possa botar um ponto nisso, e não ficar fazendo da tribuna da Assembleia um palanque sem averiguar as situações reais do que aconteceu, do que acontece, e apenas ficar jogando contra o governo. É importante checar a informação, de fato, o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Não usar um vídeo, uma pessoa no interior empolgada, que não liberou moto nenhuma, mas empolgada, quis dizer para o povo que havia liberado moto, enfim. A multa, inclusive, vai chegar para as pessoas que tiveram as suas motos liberadas, naturalmente, a legislação de trânsito que obriga a fazer isso, mas é importante relatar que não há, inclusive, nenhuma determinação do governador Carlos Brandão para perseguir, sobretudo, aquelas pessoas mais humildes do interior com relação a algum problema que essas pessoas estejam tendo com as suas motos. Para justamente essas campanhas educativas, é justamente para ensinar, para mostrar a importância. Então, vamos pontuar a verdade na tribuna da casa e não fazer a tribuna desta casa virar piada depois. Obrigado.